Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Na noite de quinta-feira, um furto inusitado aconteceu na rua General Osório por volta das 11 da noite. Na obra de construção de uma casa, o indivíduo ainda não identificado furtou uma porta. Isso mesmo, o ladrão levou uma porta avaliada em mais de mil reais. Segundo o proprietário da obra, a porta estava em um galpão fechado com cadeado, que foi arrombado usando uma talhadeira. Canos também foram levados da obra. Arrombaram, acho, umas 11 horas da noite, arrombaram a porta, foraram o cadeado e levaram a porta que o voltante tinha. E aí fiquei sabendo de manhã, trabalho no engenho do Mário Petri lá. E aí